Fala meus amigos, boa noite! Sejam bem-vindos ao canal do Tio John! Estamos aí para fazer uma análise do novíssimo Might Number 9, um jogo que estava há muito tempo prometido e que veio das mãos diretamente do criador do Mega Man, o Keiji Nafumi. O jogo estava pelo Kickstarter, a meta que eles tinham era de alcançar 400 mil dólares, em pouco tempo eles conseguiram 4 milhões de dólares, quer dizer, mais do que o suficiente. O jogo saiu para várias plataformas, inclusive está prometido também para o Xbox 360 e para o Playstation 3, mas a princípio que eu saiba só por enquanto o Xbox One e o Play 4 só. Bom, o jogo é completamente retrô, ele é o sucessor espiritual do Mega Man, e esse é o motivo de ele estar sendo tão falado. Eu já joguei ele anteriormente, mas eu vou começar de novo para vocês poderem ter aquela experiência do começo ali que eu tive, tá bom? Vamos conferir um pouquinho aqui na história do jogo. É o próximo ano. Desenvolvimentos na tecnologia robótica têm um novo era de paz e prosperidade. A violência está confiante ao Colosseum do Batal, onde os combateiros robóticos enfrentam em espetacular duels. Hoje, os Colosseum do Colosseum once again echoam com os chãos e chãos dos fãs emocionados. Quando, de repente... O gráfico está muito bacana gente, mas é aquele lance. Ele é um jogo que ele veio para resgatar aquela coisa dos jogos plataforma, do Mega Man, que todo mundo gostava nos anos 90. E o espírito do jogo é totalmente retrô, o espírito dele é totalmente retrô. Com aquela pegada do Mega Man X, do Super Nintendo que todo mundo gostava. Está muito bacana, está muito bacana mesmo. Então resgate as raízes aí. Mesmo que seja um sucessor espiritual, não seja propriamente o Mega Man. Mas é o Mega Man purinho galera. Dá uma olhada. Tirozinho né, Mega Buster. Muito bacana. A galera tem que desencanar um pouco desse lance dos gráficos né, e cair dentro da diversão que o jogo proporciona né. Olha esse movimentozinho de se agarrar na beirada, é Mega Man X purinho. É muito bacana, entendeu? A galera vai gostar. Quem é daquela época, tem lá seus mais de 30 anos, com certeza está em casa. Uma vez mais, o presidente já declarou um estado de emergência mundial. Isso é baseado em relatos de robôs de Haywire rancos em todos os Estados Unidos. Eu estou dizendo que nós temos um comentário de Gregory Graham, CEO da Cherry Dynamics. Cherry Dine, claro, sendo o mestre robô de robôs do mundo. Vamos lá agora, live. Atenção! Atenção! É galerinha, vamos passar um pouquinho essa história aqui. Porque senão ela vai tomar muito tempo né. Se a gente for parar para ficar vendo todas as cutscenes e toda a história. A gente acaba não aproveitando o jogo né, a gameplay que é o que interessa né. É o que eu acredito que vocês querem ver né, é o jogo em si. Quando vocês comprarem o jogo né, vocês assistem as cutscenes todinha né. Até porque senão o vídeo vai ficar enorme né, e a gente não aproveita nada. Aí temos o primeiro recurso do jogo, a novidade, tutorialzinho de como é. O lance é o seguinte, você tem que dar tiro nos inimigos, para deixar eles como se fosse tonto né, como se estivesse tonteando eles. E nesse momento você tem que apertar o RB no Xbox One, ou o R1 no Playstation 4, que ele vai dar uma corridinha e vai absorver o inimigo tonteado ali. Esse recurso serve para você adquirir itens né, para resgatar, para encher o seu sangue novamente. Entre outras coisas. Muito bacana. Todo mundo. Todo mundo. Você tonteou corridinho com o RB, para absorver ele. Tá bom? Deixa de fazer isso. Se você continuar atirando no inimigo, ele explode também, entendeu? Mas aí você não ganha o itemzinho que ele poderia dropar né. Tudo isso também tem uma avaliação de skills ali. E rende até conquista. Fica ligado. Nesse momento você tem que dar uma corridinha no ar ali, entendeu? Tontear ele. Olha só hein. Tontear o inimigo de longe. Corridinha. Ali ó. Que legal. Ó, aqui é o primeiro segredo do jogo ó. Vale conquista hein galera. Só voltar aqui, caiu a ponte esquerda, para pegar a primeira conquista do jogo hein. Tem que se ligar nesse lance aí, de tontear o inimigo e sempre correr em cima dele, na direção dele. Para poder absorver o inimigo. Tá bom? Os inimigos são bem difíceis. Mas vou dizer para você que o jogo não é fácil hein. O jogo é bem difícil. Se quem está esperando moleza, martelação de botão, pode tirar o cavalo da chuva. Que o jogo está... É aquele resgate também, da dificuldade dos jogos antigos né. Quem é daquela época sabe. O Mega Man nem de longe era um jogo fácil. Principalmente os primeiros jogos né. Da série né. Da série X até que deram uma... Diminuído um pouquinho. Mas os primeiros eram pedreira parceiro. Esse daí com escudo lembra então bastante o Proto Man né. Galera aí que não é dessa época. Dá uma pesquisada aí no Google. Dá uma pesquisada para vocês verem quem era o Proto Man do Mega Man né. Era o irmãozinho dele né. Que... Eventualmente... É... Estava lutando contra a gente. Mas depois ele recobra a consciência né. Dá uma pesquisadinha que vocês vão ver. Esse lance tem alguns inimigos que estão por trás. Aí você está dando tiro no da frente. Aí vai correr, mas o de trás não foi tonteado. Eles vêm para cima com tudo. Tem que ficar atento a isso aí também. Ó... O lance de corrida também pode ser feito para passar por lugares estreitos. Tá vendo? Essa partezinha. Mesma coisa. Essas barreiras são... É para ser feita do mesmo jeito. Pontear. E pegar. Aqui... Aquele clássico baixo pulo. Tá ligado? Contra. Outros jogos aí de plataforma. Muito bacana a gente ter incluído esse movimento também. Como eu falei. É um resgate das raízes dos jogos de ação né. Uma tentativa de trazer de volta né. Tudo aquilo que a gente gostava. Porque os Mega Man... Os últimos Mega Man que tiveram né. Principalmente do Playstation 2. Eles perderam totalmente a essência do que era legal. Né. É algo que está sendo tentado resgatar né. Estão tentando resgatar de novo. Aquele desafio, a diversão né. Do plataforma. Outro jogo que vai ser do mesmo estilo. E vai tentar resgatar de novo isso também. Fica ligado. É o Bloodstained. Esse feito aí pelos criadores do Castlevania Symphony of the Night. Mesmo esquema do Match No.9. Plataforma lateral. Com gráfico em 3D. Mas com todo aquele desafio e emoção dos jogos de plataforma dos anos 90. E aí temos o primeiro inimigo do jogo. Primeiro grande inimigo do jogo. Na série X isso acontecia. Você tinha aquele prólogo inicial. E sempre tinha no final um inimigo grande para enfrentar. Logo depois né. E só então depois. É que você ia ter acesso aos inimigos né. As fases para você escolher né. Os inimigos principais do jogo. O lance de correr. Entendeu. De tontear o inimigo. E correr na direção dele para pegar o item. Né. No caso absorver ele. Acontece também no chefe ali ó. Vocês estão vendo. Claro que não vai absorver o chefe totalmente. Até porque ele tem uma barrinha ali embaixo né. Você tem que detonar ela. Mas quando ele está naquele estado ali ó. Cheio de quadradinho em volta né. Roxo. É o momento de correr na direção dele. E pegar o item né. Absorvê-lo. Muito bacana esse movimento. Último golpe né. No derradeiro golpe. Ele vai lá na direção do inimigo mais forte ali. E absorve ele também. Muito bacana. O jogo ele está sendo detonado no Metacritic né. Eu vi umas notas dele lá. 5.858 no Metacritic né. Aquele site que faz a medição das notas. Eu acho completamente injusto né. Porque a proposta do jogo. É o resgate. Do lance do retro né. Da emoção. Dos jogos de plataforma dos anos 90. E os caras fazem tipo uma análise. Comparando ele com os jogos atuais. É um pouco complicado isso entendeu. É um pouco injusto também. Eu gostei pra caramba. Eu tenho certeza que quem é. Da praia do Mega Man. Quem cresceu. Quem viveu nos anos 90. Jogou muito Super Nintendo. Mega Drive naquela época. Vai gostar do jogo. Com certeza. A molecada mais nova. Que gosta também. Porque tem muito garoto. Muita gente nova aí. Dos seus 15, 16 anos. Que estão buscando os jogos antigos. E estão descobrindo como era legal. Naquela época do Super Nintendo. E do Mega Drive. Principalmente. Que foram talvez. A melhor época que teve. Dos videogames. E está descobrindo como era legal. E vendo isso acontecer. Algumas produtoras. Estão tentando resgatar isso aí. Como essa aí do Cage na fume. E a outra né. Também do. Coz Garage né. Se não me engano. Que criou o Castlevania Symphony of the Night. Que também vai vir no Bloodstained. Que ela pode dar apoio. Vamos lá. Alguns vão reclamar. Os bonequinhos não mexem nem a boca. Quando fala. Que não sei o que. Cara. O. O lance do jogo. Não é o gráfico. Entendeu. Se você está esperando um gráfico revolucionário. Ou algo assim. Do tipo. Para impressionar. Não é. Esquece. Aqui o lance. É. É se divertir. É entender a proposta do jogo né. Que é resgate dos. Dos jogos antigos né. Da diversão. Do desafio né. Dos jogos dos anos 90. Entendeu. Não tanto o gráfico. Aqui nas opções. Você tem vários recursos né. Aqui são. Várias dicas né. Para você descobrir. Alguns sobre itens e tudo mais. Inimigos. Técnicas. Eu não consegui descobrir. Onde mexe na dificuldade do jogo. Então estou jogando com a dificuldade padrão. O máximo que você. Que eu descobri aqui. É de aumentar o número de vidas. Eu deixei em um padrão. Mais ou menos de 5 né cara. Porque o jogo não é fácil. Ele é um pouco difícil. Você pode botar de 1 a 9 vidas. Eu deixei com 5 né. Mais ou menos no médio né. Aqui tem uma outra opçãozinha. Aqui para o lado direito. Que tem um tipo. Um outro modo aqui. Vamos dar uma pesquisadinha. Ver como é que é. Isso aqui ó. Vamos ver. Do que que se trata. Mod X. Que é a do meio ali. É a missão principal. São as missões principais. E aqui à direita. É tipo. Algo com missões paralelas né. Provavelmente. Para ganhar conquista né. Abrir pontuação. Abrir itens secretos. É exatamente isso aí ó. Várias missõezinhas paralelas ali ó. Para você. Provavelmente ganhar muitas conquistas né. Os caçadores de conquista. Vão adorar abrir isso aqui tudo né. Inclusive eu. Depois que zerar a campanha principal. Vou cair para dentro disso aqui. Existe uma conquista nesse jogo. Ele já abriu. De virar ele em 60 minutos. Uma outra. De virar ele em 2 horas. Então acredito que o jogo não seja tão longo. Mas ele não é fácil. Talvez demore um pouco para a maioria das pessoas. Inclusive para mim. Pela sua dificuldade. Que não está fácil. Mas para os hardcores aí né. Para a galera aí mais experiente. Mais abridosa. Dá para virar ele em 2 horas. Ou menos. E aqui a gente já começa né. Na primeira fase. Eu vou seguir as fases. Na ordem que elas aparecem. Apesar de que você pode escolher. A fase que você quer começar. Mas eu vou jogar na ordem que o jogo oferece. Entendeu ali. No caso de 1 a 8. Bom. O jogo. No jogo. A gente joga com o Might Number 9. Vocês se prepararam. Já é isso né. É o nome do jogo. Mas. Esse nome. Sugere. Que existem outros personagens né. Outros Might no caso né. De 1 a 8 né. E no caso essa daqui. A gente vai enfrentar o Might Number 1. Que é o Pyron. A gente vai encontrar ele daqui a pouquinho. Vocês vão ver. Não deu certo. O que eu tentei fazer. Tentei ficar agarrado ali. E tentar atirar agarrado. Não é possível fazer esse movimento. Ó. Isso aqui é uma mão na roda. Quando você está escorregando para passar por baixo. Você pode ir e voltar. Você pode ficar indo e voltando. Aqui vamos pegar esse itemzinho né. É sempre bom. Pegar um itemzinho. Nessa fase tem que ficar atento. Porque ela tem tipo um óleo em algumas partes né. Parece um petróleo. Um óleo embaixo do chão. E esse óleo ele pega fogo. Esses inimigos aí ó. Tipo um canhão. Ele fica jogando um fogo. Que pode incendiar ali o chão inteiro. Tá vendo ali ó. Esses inimigos são muito chatinhos. Esses daí do carrinho. Eles ficam se jogando em cima da gente cara. E com aquilo ele pegando fogo embaixo. Torna tudo ainda mais difícil. Ó. Essa parte é muito difícil. Tem que ficar muito atento. Tem que usar a corrida no alto. Tem que ficar muito atento ali. O meu ponto ele me atirou cara. Porque na hora que eu pulei. Já se recobrou. E aí ó. Babou. Complicou fogo embaixo. E agora. Complicou tudo. Tem que pontear ele. E já correr na direção dele ó. Ó. Habilidade do tio John. Realmente o jogo de fácil. Ele não tem absolutamente nada. Olha só. O inimigo tava ali no chão cara. No fogo. Ele conseguiu sair do fogo. E vim me perturbar cara. Outra coisa que tem. Ó. Aí ó. Primeiro inimigo. Might Number One aí ó. Pyro. Nada do original né. Porque se não me engano tem nos X-Men. Um cara que domina o fogo também. Que o nome dele é Pyro né. Também se não me engano. E aí ó. Essa partezinha é chatinha. Porque vai vir uma sequência de inimigos. Aéreos. Terrestres. E ainda tem aqueles canhões. Jogando ali no fundo do cenário. Jogando um monte de bola de fogo em cima da gente. Nada fácil. E é aquela pegada dos jogos antigos. Morreu. Então volta um pedação da fase né. Agora complicou hein. Ai. Pum. Pega. Ai. Tinha um foguinho ali cara. Eles atrapalham muito aqueles canhãozinhos ali. São muito chatinhos. Pega. Tem um item para recuperar o sangue, porque eu não sou bobo. Tirando aqueles barris explosivos é bom que destrói todos os caixotes de uma vez. Ali tem que ser rápido. Dei mole, deixei o inimigo tacar fogo ali no chão. E agora, complicou, se eu cair ali... É muito complicado. Bateu naquela cerca elétrica ali, morte na certa. Complicado. Tão vendo que o jogo não é fácil né? Tão vendo que é brabeira né? Tem que ficar ligado. É aquela escolinha do videogame da época do Super Nintendo, do Nintendinho. É aquela escolinha ali. Tem moleza não. Apertação de botão, metralhar ao quadrado, não tem nada disso aqui não. Tem que usar a corrida e pular logo de cara. Tem que calcular por causa daquele inimigo ali do fogo. Consegui impedir dele tacar fogo ali. Agora facilitou. Só não deixar o outro atirar. Quase que eu caio. Agora ficou um pouco mais fácil. Sem aquele fogo ali, não distrai tanto. Agora para estourar esse barril tem que ser de longe galera. Por causa da explosão, pega de longe. Morri muitas vezes esse jogo cara. A gameplay, claro, está editada né? Como sempre né? Qualquer youtuber vai editar né? Mas eu morri muitas vezes. O jogo ele... É aquela decorebazinha né? Básica. E essa parte é muito legal. Difícil em. O cenário está caindo e aquelas... Chaminés ali né? Tipo de fábrica né? Elas estão tudo tombando e começam a cair ali na nossa cabeça. Destrói os inimigos né? Mata os inimigos que estiverem na frente. Não destrói o cenário, destrói só os inimigos. E a gente claro né? Se ficar no caminho. Muito cuidado aí nesse momento. Essa parte é a parte que eu achei mais difícil do jogo por enquanto né? Que eu joguei até agora. Porque são muitas coisas ali para atrapalhar, para confundir a sua cabeça ali. A ponte cai. O cenário do fundo vem em cima da sua direção. Aqueles canhões do fundo do cenário. Eles começam a atacar fogo. Eu morri muitas vezes aí cara. Aí foi realmente bem difícil essa parte aí. E acabava as vidas né? Acabou as vidas você volta tudo. Você volta a fase inteira. Não tem moleza no jogo não. Estou falando quem está esperando moleza. Uma facilidade. Tira o cavalo da chuva. O jogo é. Pedreira galera. E aí finalmente chegamos aí no chefe. O primeiro Might. Que a gente vai enfrentar. O Pyro. Cara, ele é muito difícil esse desafio. Já começa a ficar bem complicado aqui já nele. Então a tática aqui para vencer o Pyrogyn. Que é o nome dele falando o nome dele errado né? O Pyrogyn. É não ficar muito distante dele. Por causa dos padrões dele. Foi uma das coisas mais difíceis que eu tive para vencer ele. Ele tem muitos padrões diferentes. Então ele ataca de diversas formas diferentes. Então se você ficar distante. Que é a. 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 A primeira coisa que você vai pensar em fazer. É ficar distante dele. Porque ele explode. Tá vendo? Ele vem para cima de tu. Ele vem explodindo tudo. A primeira coisa que a gente vai tentar fazer. É ficar longe dele. E não pode. Se você ficar longe dele. Aí que ele muda os padrões completamente. Nunca esquecendo de. Dar aquela corridinha. Quando tontear ele. Dar aquela corridinha. Ai. Nada fácil em. Já vou avisando a galera. Mas a gente começa de novo. Vamos tentar mais uma vez. Quando a gente consegue pegar. Aquele itemzinho no começo. Ele fica com tipo um tiro. Um power up né. Um tirozinho mais forte. E ajuda bastante. Só que a medida que você vai perder o sangue. Esse power up vai embora. Então. Ele não dura sempre. Tem que aproveitar nesses momentos. Viu? O ideal é não ficar muito distante dele. Sempre aproveitar. Quando tontear ele. Corre para cima dele. Quase escapei. Correndo ali no ar também. Não pode esquecer de fazer isso. Não pode esquecer de fazer isso. Sempre tonte chuô. Para cima dele. Não pode esquecer de fazer isso. Não pode esquecer de fazer isso. Não pode esquecer de fazer isso. Ele está muito longe. Ele está muito longe. Você tem que parar com a força. Dele. E acabou dando certo. Ele não corre a tela toda. Para aquela explosão. Entendeu? Muito bacana. Muito bacana isso ai. Ele vem para cima do inimigo. E vem com tudo. E absorve o poder dele. A arma dele né. É isso ai galerinha. Eu vou me despedindo de vocês por hoje ai. Com essa derrota ali do nosso primeiro inimigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa aquele like maneiro. Para ajudar a gente né. Divulgue ai se puder. Tá bom. Se inscreva no canal. E acompanhe os nossos vídeos ai. Se gostou também deixa aquele comentário lá. Tá bom. Sempre importante ouvir a opinião de vocês. Galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau tchau.